Cronologia dentária nos animais domésticos Descobrir a idade de um animal vai muito além de um simples número. Em um ambiente de produção, a idade nos oferece uma visão econômica valiosa, que nos auxilia nas tomadas de decisões dentro da propriedade e na comercialização. Já para os nossos amigos de quatro patas, a idade é uma bússola que nos guia para os cuidados especiais necessários em cada fase de sua vida. Para que seja possível a realização da cronologia dentária de cada espécie, é necessário primeiramente conhecer as estruturas que compõem esse órgão, além de sua classificação e organização. Os dentes são divididos em coroa, parte exposta à qual se projeta para além da gengiva, a raiz, a parte abaixo da gengiva e revestida pelo semento, e o colo, que é a parte do dente entre a raiz e a coroa. Sendo composta por quatro camadas, o esmalte, a dentina e a polpa, que consiste no local onde se localiza os vasos sanguíneos e nervos. Já os responsáveis pela fixação são o ligamento periodontal, o semento e o alvéolo dentário. Os animais domésticos possuem uma dentição classificada como heterodonte, composta por diferentes grupos dentários, sendo eles os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Os dentes podem ser classificados como difiodontes, ou seja, possuem duas dentições ao longo de sua vida, sendo a decidua, popularmente conhecida como dentes de leite, e a permanente. Além disso, são classificados também de acordo com seu crescimento, sendo definidos como os dentes brachiodontes, que possuem coroas curtas e não continuam crescendo ao longo da vida do animal, sendo mais comuns em carnívoros e animais que não precisam lidar com o desgaste excessivo causado pela mastigação de materiais duros. E os dentes psodontes, que são caracterizados por terem coroas altas e em crescimento contínuo. Eles são comuns em herbívoros, como cavalos e ruminantes, que precisam desgastar constantemente seus dentes devido à natureza abrasiva da dieta à base de plantas. Além disso, o infundíbulo consiste em outra característica importante desse dente. Agora que você já sabe o básico das estruturas do dente, abordaremos sequencialmente a organização e cronologia dentária dos equinos, ruminantes e carnívoros. As imagens presentes na apresentação foram usadas para esquematização das estruturas e orientação de como é realizada a cronologia dentária, sendo que estas não representam as idades reais indicadas em cada parte. Equinos Os equinos são animais de fiodontes, possuindo em sua arcada dentária dentes do tipo incisivos, caninos, pré-molares e molares. E possuem uma dieta herbívora, o que leva a possuírem uma dentição composta por dentes psodontes devido ao desgaste que sofrem. Sua fórmula dentária sofre variações de animal para animal, devido aos dentes caninos, que podem ou não vir a eruptar. E é o primeiro pré-molar vestigial, conhecido como dente de lobo. Sendo assim, podemos escrever a fórmula da seguinte forma. A decígua como três incisivos em cada arcada, três pré-molares na arcada superior e inferior, e nenhum molar até então. Já na arcada dentária permanente, serão três incisivos e até um canino em cada arcada, de três a quatro pré-molares na arcada superior e inferior, e três molares em cada arcada. Para determinar a idade de um equino, precisamos ter em mente os seguintes termos. Pinças, localizadas na linha mediana, médio, em contato com a fase distal das pinças, e cantos, em contato com a fase distal dos médios. A partir disso, serão observadas faces pelas quais essas estruturas passam, para que se possa determinar a idade do animal. De quatro a seis semanas de vida, ocorre o surgimento das pinças, erupção dos tecidos e, com isso, o aparecimento dos médios e cantos. De sete semanas a dois anos de vida, ocorre o desgaste dos dentes decíduas, desaparecimento do infundíbulo e rasamento dos médios e cantos. Dos dois anos e meio a três anos, ocorre a troca das pinças decíduas para as permanentes. Dos três anos e meio a quatro anos, ocorre a troca dos médios, sendo que nesta fase, os caninos pré-molares e os primeiros e segundos molares também estão aparecendo. Aos cinco anos, os dentes permanentes atingem o nível de arcada, também conhecido como nivelamento dentário. A partir dos seis anos, a idade dos equinos é definida de acordo com o desgaste dentário, onde são observadas características como rasamento, desaparecimento do infundíbulo, visualização da estílula dentária e o formato do dente. Dos nove aos doze anos, ocorre o nivelamento dos dentes permanentes. Dos treze aos dezesseis, a triangulação no formato dos incisivos. Dos dezessete aos dezenove, a biangulação dos incisivos. E aos vinte, os dentes apresentam desgaste nos incisivos, até que estes fiquem ovais e seja possível observar o espaçamento entre eles. Ruminantes Os ruminantes são animais que não possuem incisivos na arcada superior, apresentando no lugar uma estrutura chamada de polvino dentário, que tem por função proteger os ossos. A fórmula dentária descida do bovino apresenta quatro incisivos na arcada inferior, classificados como dentes brachiodontes, e são denominados assim como nos equinos, de pinças, primeiros e segundos médios e cantos. Não possuem caninos e apresentam três premolares na arcada inferior e superior. Na arcada permanente, possuem quatro incisivos na arcada inferior, três premolares e molares em cada arcada, e são classificados como pseudontes, pois crescem continuamente, tendo um total de 32 dentes. Nos ruminantes, a idade é estimada através da troca dos dentes descidos para os permanentes, sendo que, de 0 a 4 meses, os molares não vieram a eruptar. De 5 a 14 meses, ocorre a erupção do primeiro molar. De 14 a 25 meses, ocorre a substituição da pinça. De 17 a 33 meses, ocorre a substituição dos primeiros médios. De 22 a 42 meses, ocorre a substituição dos segundos médios. E de 32 meses ou mais, ocorre a substituição dos cantos. Após a finalização da troca de dentição, podemos ainda verificar a idade por meio dos desgastes dos dentes. Carnívoros Os cães e gatos possuem uma arcada dentária diferente dos equinos e ruminantes, devido a sua dieta carnívora, sendo caracterizadas por dentes brachiodontes. A dentição decídua do cão é composta por três incisivas na arcada superior e três na inferior, um canino em cada arcada e três pré-molares na arcada inferior e superior. Na permanente, possuem três incisivas na arcada superior e três na inferior, um canino em cada arcada, quatro pré-molares em cada uma, dois molares na arcada superior e três na inferior, totalizando 42 dentes. A idade canina é definida a partir da erupção dos dentes descidos e da substituição pelos permanentes. A dentição descida do cão se completa em um mês e meio, com exceção do primeiro pré-molar superior e inferior, que aparece entre três e meio a seis meses de idade. Os primeiros pré-molares não são substituídos, mas permanecem como dentes descidos persistentes na cabeça. Dessa forma, a idade canina é determinada assim. De três a quatro semanas ocorre a erupção dos dentes incisivos descidos, de três a cinco semanas a erupção dos dentes caninos, e de quatro a doze semanas ocorre a erupção dos pré-molares descidos. O primeiro conjunto de dentes de leite de um cão está completo de quatro a seis meses de idade, variando de acordo com a raça. Diante disso, a substituição dos dentes descidos pelos permanentes ocorre da seguinte forma. De três a cinco meses ocorre a substituição dos incisivos, de quatro a seis meses dos caninos, de quatro a seis meses dos pré-molares, e por fim, de cinco a sete meses ocorre a erupção dos molares. Após a substituição completa pelos dentes permanentes, a idade é avaliada para o cheiro do desgaste dentário. Os dentes no felino pertencem ao tipo de dente de marfim, e constituem uma dentadura heterodonte, composta por incisivos, caninos, pré-molares e molares. A arcada dentária descida do felino é composta por três incisivos e um canino em cada arcada, três pré-molares na arcada superior e duas na inferior. E a arcada permanente é composta por três incisivos e um canino em cada arcada, três pré-molares na arcada superior, dois na inferior e um molar em cada, totalizando 30 dentes. A determinação da idade começa a ser estabelecida pela erupção dos dentes descidos, sendo que de duas a três semanas ocorre a erupção dos incisivos, de três a quatro a dos caninos e de três a seis dos pré-molares. Depois passa a ser determinada pela substituição dos dentes descidos pelos permanentes, sendo que de três a quatro semanas ocorre a substituição dos incisivos, de quatro a cinco dos caninos, de quatro a seis dos pré-molares e de quatro a cinco meses ocorre a erupção dos molares. Após a substituição completa pelos dentes permanentes, a idade é avaliada a partir do desigaste dentário. Legenda por Sônia Ruberti